Oi galeninha do YouTube, hoje eu estou aqui pra cortar mesmo de um jeito diferente É, vocês sabem, vocês viram no meu último vídeo que ela é bem zangada comigo Mas hoje ela vai parar, porque olha o que eu vou entregar na cama dela, pô, e aí gente Vamos embora Olha o que eu trouxe pra você E aí gente, como foi seu dia? Como foi sua noite? Tudo bem? Meu preguiça Então, a galerinha quer saber se agora que eu te dei café na cama, você vai parar de brigar comigo Fala aí pra galerinha Meu gente, ela é assim, eu agrado ela e ela fica brava comigo Né gente, isso foi só a reação Então esse foi o vídeo Adeus Tchau